Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de frações com denominadores diferentes. Muito bem amigos, nós temos aqui 2 nonos mais 5 dozeavos, quanto que dá? Professor, essas frações têm denominadores diferentes, o que eu faço para poder calcular a soma delas? Eu vou ajudar você. Quando as frações têm denominadores diferentes, você pode começar calculando o MMC, menor múltiplo comum, dos seus denominadores. Temos aqui 9 e 12, nós podemos começar calculando o MMC de 9 e 12. Professor, mas eu não lembro bem como calcular o menor múltiplo comum a 9 e 12. O que eu faço? Vamos revisar. Para calcular o MMC de 9 e 12, você pode utilizar o algoritmo da fatoração simultânea. Funciona da seguinte maneira, você escreve o 9, usa uma vírgula só para separar e escreve o 12. Você coloca um traço do lado, dessa maneira, e começa a testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. Professor, quais são os primeiros números primos naturais? São 2, 3, 5, 7, aí do 7 a gente pula para o 11, o 9 não é um número primo, tá? O 9 é divisível por 3, por exemplo. Então, a gente começa com o 2. Algum desses números é divisível por 2? Você vai dizer que o 12 é. Então, eu escrevo o 2 aqui na coluna da direita. Professor, mas o 9 não é divisível por 2, então apenas o repito. Quanto que dá 12 dividido por 2? Você vai dizer que dá 6. Então, eu escrevo 6 abaixo do 12. 9 e 6. Algum desses números é divisível por 2? O 6 é. Então, eu escrevo 2 na coluna da direita. O 9 não é divisível por 2, eu apenas o repito. Quanto que dá 6 dividido por 2? Dá 3, professor. Escrevo 3 abaixo do 6. Agora, temos 9 e 3. Claramente, nenhum deles é divisível por 2. Mas, eles são divisíveis por 3, professor. O próximo número primo. Pronto. Então, eu escrevo 3 na coluna da direita. Agora, 9 dividido por 3 dá 3. Até porque 3 vezes 3 é 9. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu escrevo 1 abaixo desse 3 aqui. Professor, ficamos agora com 3 e 1. O próprio 3 é um número primo. Então, quem vem aqui para a coluna da direita é o próprio número 3. 3 dividido por 3 dá 1. Como 1 não é divisível por 3, eu apenas o repito. Essa parte acabou, porque no pé de cada uma das colunas da esquerda, agora a gente tem o número 1. O que é que eu faço agora, professor? Você vai multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. Como assim? Observe. 2 vezes 2. Ah, é 4, professor. Pronto. Guarde o 4 na memória. 4 vezes 3. 12. E 12 vezes 3. Vixe, professor, não sei. Olha, 12 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 12. 3 vezes 12. 3 vezes 10 é 30. 3 vezes 2 é 6. 30 e 6. 3 vezes 12 é 36. Ah, entendi, professor. Então, o resultado é 36. Agora, nós podemos dizer que o menor múltiplo comum, a 9 e 12, é o número 36. Professor, para que vai servir esse 36? Ótima pergunta. Esse 36 vai ser o denominador de duas novas frações, que serão equivalentes às frações que a gente já tem. Professor, acho que eu entendi o que o senhor está dizendo. A gente vai trocar essas frações que a gente tem aí, por duas novas frações, exatamente. E o 36? Bom, o 36, professor, o senhor disse que vai ser o denominador dessas novas frações, exatamente. Já estou escrevendo aqui, ó. 36 aqui e bem aqui. Professor, fica faltando o número de cima, né? O numerador. Pronto. Agora, a gente vai determinar o numerador. Bom, vamos observar primeiro o seguinte, ó. Nós descobrimos que 36 é o MMC de 9 e 12. O que isso significa? Significa que 36 é um múltiplo de 9 e 36 é um múltiplo de 12, não é verdade? É, professor. É um múltiplo, né? É um menor múltiplo comum. Bom, então 36 é quantas vezes 9? Quantas vezes 9 que dá 36? Ah, professor, você é tabuado. É 4 vezes 9. Beleza. E o 36, ele é quantas vezes 12? Professor, a gente viu, professor. É 3 vezes 12. Muito bem, ó. O 36 é um múltiplo de 9 porque ele é 4 vezes 9. O 36 é um múltiplo de 12 porque ele é 3 vezes 12. Mais do que isso, 36 é o menor número natural que é um múltiplo comum. A 9 e 12. Professor, para que o senhor está explicando isso? Porque isso é importante para a gente determinar os novos numeradores. Você vai entender melhor agora, ó. O 9, para ser transformado em 36, o 9 é multiplicado por quanto? Ah, professor, a gente acabou de ver. 4 vezes 9 é 36. Exatamente. 4 vezes 9 é 36. Então, esse 2 aqui, ó, ele também será multiplicado por 4 para a gente encontrar o numerador. Quanto é 4 vezes 2? Ah, professor, é muito fácil. A tabuada do 2, 4 vezes 2 é 8. Muito bem. Então, o novo numerador aqui vai ser 8, ó. Nós podemos até dizer que 2 nonos e 8 36 avos são frações equivalentes, representam a mesma quantidade. Acho que eu entendi, professor. Bom, que bom. A gente vai fazer a mesma coisa para a próxima fração, que é 5 12 avos. Observe. O 12 foi transformado em 36. O 12 foi multiplicado por quanto? Ah, professor, é fácil. O senhor acabou de explicar. 3 vezes 12 é 36. Exatamente. O 12 foi multiplicado por 3. A gente pode pensar assim. Então, aqui em cima, ó, o 5 também vai ser multiplicado por 3. Ah, professor, estou entendendo. O número que a gente multiplica embaixo é o mesmo que a gente multiplica em cima para obter a fração equivalente. Exatamente. Quanto que é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é muito fácil, né, professor? Dá 15. Exatamente. Pronto. A gente pode até dizer que 5 12 avos é uma fração equivalente a 15 36 avos. Elas representam a mesma quantidade, a mesma parte do todo. Prontinho. Professor, agora a gente trocou duas frações com denominadores diferentes por duas frações equivalentes a elas, porém, com denominadores iguais. Exatamente. Por que a gente fez isso? Por que com frações que tem denominadores iguais, professor, a conta é muito fácil. E é mesmo. Basta repetir o denominador, que no caso é 36, e fazer a continha com os numeradores, né, professor? Fazer a adição. Quanto que dá 8 mais 15? Professor, 8 mais 15 é a mesma coisa que 15 mais 8. 15 põe mais 8 dá 23. Prontinho. O resultado da nossa adição de frações é 23 36 avos. Essa fração é uma fração própria, concorda comigo? É mesmo, professor. Porque o numerador dela, que é 23, é menor do que o denominador. Portanto, ela é uma fração própria. É isso aí. Hora da revisão. Quando as frações têm denominadores diferentes, você pode começar calculando o menor múltiplo comum a esses denominadores. Nós vimos que o MMC de 12 e 9 é 36. Esse MMC, que no caso foi 36, será o denominador de duas novas frações. Equivalentes às frações que a gente tem. Ficam faltando os numeradores, mas é muito fácil. Você pensa assim, ó. O 9 para se transformar em 36 foi multiplicado por 4. Então, o 2 aqui também vai ser multiplicado por 4 para a gente obter o novo numerador. Do mesmo jeito com a outra fração. O 12 para se transformar em 36 é multiplicado por 3. Então, esse 5 foi multiplicado por 3 e deu 15. Quando as frações têm denominadores iguais, você repete o denominador e faz a continha com os numeradores. 8 mais 15, 23. Professor, finalmente eu aprendi. Se você aprendeu mesmo, então deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto